Estar em casa é desconectar, desligar dessa correria, é o nosso momento de descanso. Aqui é um apartamento tranquilo, silencioso, iluminado. Então é o momento que a gente chega em casa, para, abre uma cerveja, conversa. Então acho que a geladeira tem muito esse papel de passar esse conforto também, da gente saber que tem ali uma fruta, uma coisa... Coisas frescas. Além, lógico, da geladeira, do fogão, a gente usa muito micro-ondas, liquidificador, por causa da alimentação vegetariana, a gente tem usado muito. A gente não gosta de acumular coisas, então o eletrodoméstico que a gente tem é porque a gente usa mesmo. Tchau. Tchau.